Estão sendo aí jogados nas demais mesas e a gente vai na medida do possível acompanhando porque o primeiro, as outras mesas já começaram, as outras mesas já começaram e esperamos também aqui e esperamos que a daqui também vai começar com Gama, Gama sai na ficada, passa a dificuldade, passa para o Lucieri, finaliza, vê a bola, para arriscar já para meter a bola no meio, é uma tentativa mais para a ficada do que propriamente finalizar, conseguiu a ficada, é, se o Gama caçapar essa bola no canto, ele dá parâmetro para pegar a bola da vez no canto de lá, 5 pontos para o Gama, sai na frente com 5 pontos do Gama, caçapar a bola, mais um ponto, 6, 6 pontos para a Gama, 6, tem a oportunidade da triangulação menor, indo na bola 2, mais 2 pontos, chega a 8, deu a puxada voltando, vai pegar a mesma bola 6, ou a bola da vez no mesmo canto, mais 2 pontos, chega a 10 pontos, tem tudo para finalizar o Gama, bola 4, escorregou, mais 4 pontos, chega ao 14º, bola, bola no canto, mais 3, chega a 17, e tem uma boa sequência, 17, com a oportunidade da bola 4, caçapando na bola 4, no meio, chorou e caiu, mais 4 pontos, chega a 21, com a saída da bola 4, para o seu lugar, jogada ideal agora é também, metendo na 4, no meio, prosseguindo para voltar com a 5, essa é a tentativa que vai fazer o Gama, passou, passa a bola 5, deixa na boca, depois de desperdiçar uma grande oportunidade, meteu a 4, o Luciere, faz seus 4 primeiros pontos, ponto importante, porque o Carambola, foi, tanto ele ter a oportunidade de ir na 6, como na 5, ele não estuda o que vai fazer, 21 a 4, caçapa, bola 6, chega a 10, mais, importante foi a puxada aí, que deixa uma boa situação, para a bola 5, vai na bola 5, se caçapar assim, matou a bola 5, puxou, e puxou lá, para cima, lá para cima, numa vacilada do Gama Ronaldo, da bola 4, passou uma bola 4 fácil, e poderia ter finalizado a partida, deixou aí o Luciere, aí, os pontos não estão certos não, vai ser, meteu a bola 6, o ponto do Luciere aí, tá errado, tá errado, mais 6 pontos, vem aqui, ah, mais 6, bota aí, mais 6, eu pego já, mais 6 pro Luciere, bota 16 aí, que eu vou, 16 de 5, 21, 5 pontos, é, se ele matar, já conferi aqui, finalizou mais 6 pontos, é aqui, é aqui, não, é aqui, é aqui, é aqui, olha, não, não, voltou, 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 Matou o jogo, o Luciere, o Luciere faz 1 a 0, 1 a 0, Luciere. Mais uma vez, a gente perdeu o sinal, mas a gente volta com mais uma grande vitória do Luciere, que finalizou aí, assim como Pedro, que voltou a assistir a defesa da Santana, ainda bem que Gama, ele está na mesa da frente, estou torcendo com o meu conterrâneo, valeu. É porque tem muita gente aqui em cima do palco, e em vez em quando, um deles, sem querer também, a gente vai dizer que desliga o cabo da transmissão, e aí a gente cai a imagem, mas já contornado rapidinho, vamos para a segunda partida, 1 a 0, para o Luciere. Não vacilo do Gama, viu, vinha bem, fez 21 pontos e passou a bola mais fácil. Caçapou, bola 6. Gama 6 pontos. Gama 6 pontos, vai na defensiva dessa bola, Ais. Mas ele pode meter no meio, viu? Vai na defensiva, vai na defensiva. Olha lá, se dá sinuca lá, lá dá certo, chega, vai dormindo. Não, mas... Não conseguiu dar sinuca, não. Enquanto isso, a gente lembra que as outras mesas também estão acontecendo nesse exato momento, a decisão para ver quem vai à semifinal. O Hermeson, do Rio Grande do Norte, o Denílson, do Pernambuco, o Hernandes, do Rio Grande do Norte e Dudu, da Paraíba, Rafael, da Bahia e Pardal, da Paraíba, estão nas demais mesas disputando sua vaga. Na verdade, é uma disputa entre Pernambuco e Bahia. Pernambuco e Bahia. Rio Grande do Norte também está no meio. Nossos vizinhos, né? É o Norte e Nordeste aqui. O Gama foi na defensiva, novamente. O Lutier vai para... Lutier. Encaixar para a bola, Alves. Um ponto. Um ponto para... Um ponto para... O Lutier. E aí tem uma boa triangulação. Mais um ponto. Vai fechar a triangulação. Vai... Matou a bola dois. Mais dois pontos, né? Mais dois pontos, chegando a três, Naldo. E tem aí a oportunidade de... De caçar para quatro, assim como fez. Mais quatro pontos. Sete. Passa a frente com sete. E o importante... É que... Dudu venceu a primeira dele na mesa dele. Mais dois pontos. A nove. É. Lutier pode aí. Ele ficou na dúvida se vai na quatro ou na três. Ele foi lá o melhor posicionamento aí. Vai na quatro, né? Passou. Passou. A bola fácil. Passou. Uma bola... Perigosa aí. Deixando uma grande oportunidade... Para... O jogador Gama. Por que é uma grande oportunidade? Porque todas as bolas estão na rua, né? Não. 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 Ele não meteu a bola dois a vez? Então, vai de graça, né? Bola cinco lá no canto. Bola cinco lá no canto. Bola cinco lá no canto. Cinco pontos para o Gama, Antônio. Vai a onze. É. Esse ano, nem o Ítaro, nem o Rony vieram participar da competição. Os internautas perguntando aí pelo Rony e o outro pelo Ítaro. E a gente responde. Mais três pontos. Mais três pontos. Chega a quatorze o Gama. O Gama tem tudo para fechar, viu, senão? Essa partida. Tudo isso numa bola fácil passada pelo... O Luticié. Mais cinco pontos para o Gama. Chega... A dezenove. Ao seu décimo nono ponto. E com a bola quatro na boca, né? Vai para a bola quatro. que a Sapa mata a bola quatro. E teve a oportunidade de nascer mais quatro. Vinte e três. Vinte e três. Se o árbitro da partida, João Lucas cooperar. Chega a trinta. Mais sete. Trinta e cinco. E o mais importante... Mais cinco pontos aí. O mais importante é que pegou a bola seis. E meteu a bola seis e acabou o jogo. Acabou o jogo. Acabou a partida. Um a um. Deixa tudo igual. O Gama um. Lutierre um. Lutierre um. Aqui é oitava de final. Aliás, quarta de finais. Os vencedores aqui farão as semifinais. De mais um interestadual de Bilhado, Sinuca. Vigésimo nono. Aqui já em nome da TV Itablerense. Torrão sempre amado. Agradecendo a nossa Brisanet. Sempre conosco. Fazendo a parceria. E agradecer a todos vocês que fazem parte da Brisanet. Levando o mundo até você. Vai na jogada da defesa. Torcida do Gama está aumentando, viu? Na live. Torcida pelo Gama. Pessoal aí. Muito bem metida a bola. Três pontos pro Gama, viu, Niel? Mais três pontos pro Gama. Tá sentindo a energia dos internautas, né? Tá sentindo a energia dos internautas. Três pontos pro Gama. Muito bem. Muito bem encaçapada a bola três, viu? E vai pra bola Ais. Pelo ângulo aqui. É bola pra ir pra dentro. Tá descolada. Caçapou, matou a bola Ais. Mais um ponto. Bola. Ele vai aí na três ou na quatro. Que a bola da vez passa a ser a dois. É. A lógica é ir na quatro, né? Que aí você pega dois. Mas. Aí na bola quatro. Bom. Foi na três. Foi na três. Bola três pega dois. É linha reta. Mais três pontos. Mais três pontos. Seis. Seis pontos. Vai, vai. Aí triangula. Aí paixão. Mais dois pontos. Mais dois pontos. Deixando. Na reta. Deixando na reta. A bola da três. Se der. Parando. Ou então. Voltando. Não. Foi na sequência. Pra pegar a quatro de reta. Mais três pontos. Onze pontos. Mais três. Onze pontos. Vai para a concentração. Vai para quinze pontos. Mais quatro. Passa a pôr. Bola quatro. Eu acho que ele deu um pouco mais de força do que o necessário. Mas mesmo assim ficou numa reta boa. Muito bem jogada essa bola três. Muito bem. Por quê? Bebeto de Freitas. Não é do vôlei não. Mas é o torcedor do Vasco da Gama. Bora Vasco da Gama. Aqui ele está torcendo para o Gama. Porque leva o nome do Vasco da Gama. O Gama mais quatro pontos. Vinte e dois. E se for do Vasco vai ficar na vice. Vai finalizar. Vai puxar. Vinte e seis. Belíssima puxada. Vinte e seis. Mais quatro. Agora. Tem a oportunidade das duas bolas cinco. Só para. O Gama é do Irecê da Bahia. Vinte e seis. Passou. Balançou no Vasco da Gama, rapaz. Balançou, balançou e não caiu. E deixou a seis reta, viu? Deixa a seis reta com a cinco na rua. O mesmo vacilho que o Gama deu na primeira partida que o Lucierre finalizou. É, finalizou. Pode ter, tá dando agora. Preocupação. O Gama não acredita. O Gama fica balançando na cabeça de como se dissesse assim, eu não acredito que passei essa bola. Vai. Excesso de confiança, talvez, né? Talvez, vai o Lucierre na bola seis, no canto. Caiu e pegou reto a cinco, viu? Seis pontos para o Lutierre. Seis pontos. Vinte pontos ao jogo. Vinte pontos é a diferença. Caçapando a bola cinco, fica só quinze. E aí ele nunca sabe, se conseguir matar cinco, ele pega. Passou. Também passou. Olha como ficou reta a sete. A proporção aí do Gama, aí na bola sete, né? É, mas a preocupação aí é deixar sempre a bola da vez na rua. A bola na vez na rua é o que fica preocupado com esses grandes jogadores. Já diz os grandes jogadores. Para ser campeão tem que somar ponta. Olha e passou. Passou. Que é, que é, que é, que é, que é, que é isso, garotinho. Passou uma bola sete pontos para o Lucierre. Sete pontos, diminui, treze pontos, só a diferença, né? Sete pontos. Vai para treze. Treze, é. Seis de sete, treze. Deixou reta, passa a bola, passa. Essa bola vai... Caiu. Mais cinco pontos. Não se dá duas chances duas vezes, né? Não, dezoito. Dezoito. Mais cinco. E agora mais sete, vinte e cinco. Mais. Empatou o jogo. Empatou o jogo. Ponto a diferença, mas ele vira aí com, com a ida no seis, no sete, que é, se ele... Ele matar o sete, pegar o seis, acaba a partida. Acaba a partida. As duas bolas aí, que tá... É treze pontos para ele fazer, e o outro não chega mais. Aí não tem mais o que fazer. Passou. Incrível. Não, Cidão. Passou. Sete pontos para o Gama. Para o Gama. Trinta e quatro. Seis e sete. Olha aí. É trinta e três. E aí matou. Seis e sete, 33. Matou o jogo. Matou a partida. Perde. Também num vacilho. O Luciere. Dois a um. Dois a um para o Gama. Dois a um para o Gama. Eu já tava achando que aquela sina do Vasco entra, mas não. Não, mas é só na vice. Ah, tá só na... Sim, só na decisão. É. Daqui a pouco eu vou trazer aqui o... Mas eu falo isso, mas eu sou o Cruz Maltino de coração. Vasco da Gama, meu timão. Nem tudo é... Nem todo mundo é perfeito. A gente entende. Falar nisso, hoje já é doze. Já tá perto de começar. Antigamente nós chamamos dos famosos estaduais, mas infelizmente hoje os estaduais são pouco lembrados e já dizem que os estaduais estão servindo apenas só mesmo para testar as equipes para o Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Mas vamos aqui. É em nome da Brisanete, levando o mundo até você. Sempre em parceria conosco da nossa TV Tablerense. Essa saída foi do Luthierre, que deu a saída na defesa. Dois a um vence o Gama. E dois a um venceu também. O Gama é Flamengo. Ninguém... Ninguém é perfeito. Passou a bola seis. Seis, valendo sete. Sete pontos por Luthierre. Luthierre. Sete pontos por Luthierre. Atualizar aqui os demais resultados, Ronaldo, que chegue aqui. Está chegando que o Hermeson do Rio Grande do Norte está vencendo o Denilson do Pernambuco por 2 a 1. O Dudu da Paraíba vencendo o Hernandes do Rio Grande do Norte por 2 a 0. E o Pardal da Paraíba vencendo o Rafael da Bahia por 2 a 0. Tem outro passarinho no campeonato. Cortaram as asas do Rolinha, mas ficou indo o Bardal aí para os cabos. Mas o Bardal está mostrando firmeza na competição. Então, é rapaz. O Luthierre vai na defesa. É isso aí, Fernando. É flamenguista mesmo. Pronto. Neltson. Já deu todos os resultados, ok? Vai parar a bola. O Gama. Já está atualizado aqui, já está atualizado. Três pontos aí para o Gama. Aliás, desculpa. Oito jogadores ainda estão na disputa. Cinco pontos para o Gama. Cinco. Oito jogadores ainda estão na disputa, Zé Carlos. Oito. Quem ganhar aí vai para a semifinal. Bebeto. Quem ganhou o handball lá em Jaguaruana, Beto? Porque hoje eu passei o dia por aqui e não acompanhei os resultados. Tabuleiro do Norte que está fazendo a final do handball lá em Jaguaruana. Melhor de sete, melhor de sete, Beg. É melhor de sete. Foi na defesa. Quem fizer quatro a zero, vai para a semifinal. Agora voltando aqui para o jogo de Gama e Lula. Dá uma atualizada, mas acho que para mim ali é sete a cinco mesmo, né? É. Bola quatro metida aí pelo Gama. Vai para nove. Gama vai para nove. Vai para nove e a bola vai jogar nessa bola. Aí na bola, mais um ponto para o Gama. E a notícia que chega aqui do Bebeto de Freitas é que o Tabuleiro foi vice-campeão do handball, viu? Vice de novo. Só tinha Vascaíne lá jogando. Mais um ponto. Dez. O Gama pode finalizar. Chegando a quinze pontos. Uma sequência boa. É uma grande oportunidade da triangulação menor. Fechando aí as três bolas baixas. Dois, três, quatro. Vai. Mais dois pontos. Não pode fazer como da outra vez. Matou, matou na hora. De finalizar, passou a bola boa. Se o Arto cooperar aí, a gente vê a jogada. Vai, Eric. Pega o Arto para sair aí. Vai na bola seis. Mais seis pontos. Vinte e três. Vinte e três. Mais sete para o Gama. Vinte e três. Tem a bola três. Uma bola boa. Vinte e seis. Deu parando. Brecou. Finaliza a triangulação menor. Caçapando. Vinte e seis a sete. Matando na bola três. Dezenove pontos de diferença. Dezenove pontos à vantagem. Aí é só meter a quatro duas vezes que... Puxou. Trinta pontos. Chega a trinta com a oportunidade dos trinta e quatro. Trinta pontos. E se Caçapar matar a bola quatro, puxa... Olha isso aí. Puxou. Trinta e quatro pontos. Mais quatro pontos aí para o Gama. Para o Vasco da Gama. Mais três. Quatro pontos. Vai ser duas bolas fáceis. De sequência. Que há cinco no... Mever. Batendo lá na tabela, voltando, acho que faltou força. Acho que ele quis dar um pouco mais com força. Mas mesmo assim... Mesmo assim vai ter a... A semifinal será a melhor de sete. Melhor de nove, né? É, e a final é a melhor de onze. Agora está sendo a melhor de sete. Mata nessa bola cinco. Está muito boa para cair no meio. Foi. Acabou. Deixa tudo igual. Deixa tudo igual. Dois a dois. O Gama da Bahia. Não. Três a um. Hein? Três a um. Ah, o Gama... O Gama está agaiando. Então... Eu... Três a um. Três a um. Gama pode sair daqui com a vitória. Nenhum jogador de tabuleiro ainda está mais na competição. Todos eles foram eliminados, Zé Carlos. Não, para não deixar passar logo aqui. E vendo aqui o Bebeto de Feito nos ajudando aqui. Dizendo que o Tabuleiro foi vice-campeão no handball. E você de vice de novo. Mas eles estão de parabéns. Porque houve uma discussão grande aqui. Como eles iam chegar em Jaguaruana. E graças a Deus, em cima das horas, das buchas. Conseguiram chegar lá. Nos representaram muito bem. Parabenizar vocês do handball. Não veio o título, mas a participação. Vocês já foram campeões. Só em estarem lá. A gente sabe do que foi a dificuldade para chegar. Vai sair o Gama. O Gama vai sair o jogo. Sai na defesa. Vai sair. Luthierre saiu para a defesa. Os narradores estão tomando. Já mesmo. Não, não. Hoje eu quase nem venho. Não posso tomar o engasgar gato. Aqui nós chamamos de engasgar gato. Quem você quer ver um gato se engasgar. Você dê uma caneca a ele que ele se engasga. Vai para a bola 5 aí o Gama. Meta a bola 5. 5 pontos para o Gama. Gama abre a frente. Nessa quinta partida. Na melhor de 7. Joga por essa partida o Gama para ficar entre os 4 melhores. Mais um ponto para o Gama. Mais 4 pontos para o Gama. Mais 4 pontos para o Gama. Mais 4 pontos para o Gama. Gama vencendo por 3 a 1. E a gente atualiza aqui. E aba a frente agora 10 pontos. Vamos ver essa jogada do... Mais 4. Vai 10. Mais essa jogada do Gama. Gama pode finalizar a partida. Pode ser o primeiro semifinalista. Mais 2. 12. Porque tem uma oportunidade grande de triangular nos números pequenos. Matando todas as bolas. E a gente já traz daqui a pouco os demais resultados. Os demais resultados até o presente momento. Bola boa. Ainda amarrou segurando mais 4 pontos. Mais 4, 16. Vai na bola 3 podendo chegar a 19. E tem que ir devagarzinho. Exatamente. 19. Mais 3. Vai pegar 4. Mais 3. E aí tem a bola boa. Bola 4. Vai na 4. Chega 23. 23. Bola 4 sai. Elinete Chaves. Um alô aí para o Antônio da Casa dos Ferros. Antônio das Nevas. Abração a você Antônio. União Futebol Clube. E o União Futebol Clube. Aí você não tire mais o nome da sua equipe. É União Futebol Clube. Deixa esse batismo. Vamos para o jogo. Mais 4, 27. Puxada sensacional. Valeu Antônio. Abração. Mais 4, 27. E aí? Pode finalizar seu primeiro. A gente está ali. Vai para 30 e 2. Mas chorou, chorou e não caiu. Tem uma notícia boa aqui, Sineval. O Flamengo foi vice-campeão brasileiro. Perdeu no basquete. Assistir. Pois é, foi vice. Você não fala, né? Assistir no basquete. No subasse ainda tem dia. Atual campeão. Aí foi da Supercopa, macho. Da Super 8 só. Mas foi vice. Findou. Acabou. E aí? O Gama é o primeiro semifinalista.